Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô no meu sexto dia da minha segunda semana do desafio Fluente em Libras. E hoje assim eu fiquei bem feliz porque eu reencontrei um amigo surdo. Eu conheci esse amigo mês passado, fizemos uma amizade bacana, assim, legal. Só que ele falava, gente, eu não entendia nada que ele falava. Sem brincadeira nenhuma, juro a vocês. Ele falava, eu fui um amigo, um casal de amigo, que a gente conversando e tal. Aí ele apresentou, né? Tava ele e a noiva dele que também é surda. E aí fizemos uma amizade bacana e tal, só que eu sentia muita dificuldade de entender, gente. Até porque ele usava muitos classificadores e tal, eu tinha muita, muita, muita dificuldade mesmo. Ele sinalizava, se conversava, eu ficava já, sabe, assim, com a vista pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. E não entendia muita coisa. E quando foi hoje, eu reencontrei, depois de um mês, um mês e meio, mais ou menos, eu reencontrei esse amigo e eu fiquei tão feliz que eu consegui entender o que ele tava falando, gente. Pra mim foi libertador. Eu fiquei tão feliz, assim, ele veio conversar comigo, assim, eu já pensando que eu não ia entender muita coisa. Quando foi tão natural, foi algo tão simples, assim, tão natural, e eu comecei a entender, gente, o que ele tava falando, sabe? Comecei a... Algumas coisas, assim, eu não entendia, mas eu pegava o contexto. Mas, assim, a primeira vez em relação ao mês passado e esse mês, quando eu encontrei, gente, assim, foi um boom pra mim, assim, foi uma surpresa, assim, porque se eu não entendia muita coisa que ele falava e agora eu consegui compreendê-lo, gente, é fantástico. Então, assim, eu tô me esforçando, fazendo todas as atividades, eu tô fazendo tudo como humano figurino, né, como diz a história. E aí, eu tô colhendo os frutos, gente, eu tô já vendo os resultados, eu tô começando a entender melhor, eu já tô começando também a sinalizar melhor, porque eu meio que acanhada, ainda meio que com vergonha, sinalizei, tentando conversar com ele, algumas coisas, realmente, assim, eu tinha dificuldade de fazer, ele me orientava e tal. E aí, assim, foi muito, muito bom, porque nem comunicar com ele eu não conseguia. E eu consegui, sabe? Eu conversando e tal, falando, sinalizando, e ele me entendendo, e eu vendo que aquilo tava sendo tão natural, tão natural, a Libra saindo assim, sabe, a comunicação e tal, os sinais, foi muito bacana, muito mesmo. E, assim, eu tô muito feliz, né, eu tô no meu sexto dia da segunda semana, e eu já considero que esse é um passo largo que eu dei na Libra, né, de entendê-lo e começar a sinalizar de forma sem usar o poder sinalizado, porque ele entendeu perfeitamente. Então, isso é a prova de que eu tô no caminho certo, gente. Então, eu tô muito feliz pelo dia de hoje, por essa, essa minha descoberta, né? Porque, assim, eu já vinha conversando com alguns surdos e tal, do meu dia a dia, do meu contexto, mas ele estava longe, e ele, há um mês atrás, eu não conseguia me comunicar com ele, porque eu não entendia. E, dessa vez, eu consegui comunicar, consegui entender, e foi muito bacana, tá? Então, um beijo pra vocês e até amanhã.